O GRANDE DRAGÃO BRANCO 3 O GRANDE DRAGÃO BRANCO 3 Distribuição Top Tape Versão Brasileira BKS Jaser? Oi! Por que ainda está acordado? Não estou com sono. Tem que ir para o colégio amanhã? E daí? O colégio é mesmo um saco. O que é que houve? Nada. Filho, se está com problemas, vamos conversar. O que é que houve? Acredite, isso foi autodefesa. É, eu sei. Olha, a gente deveria aproveitar esse fim de semana para ficar juntos. Só você e eu. O que você acha de acampar? Legal, pai. Você tem dez anos agora, Jason. É hora de aprender o verdadeiro significado das artes marciais. E me conheceram um pouco mais. Eu ouvi falar de um campeonato chamado Kumite. Claro. É como a Copa do Mundo das Artes Marciais. O vencedor é o último guerreiro. Isso mesmo. E eu sou campeão. Você? Você é o campeão? Oh, que legal. Me conta tudo. É uma história muito longa. Muitos anos depois de ter vencido o Kumite, estava morando na Fair East. E era um jogador muito bem sucedido. Cassino. Passam suas apostas, senhoras e senhores. O vencedor foi vinte preto. Querem dinheiro, senhor Cardo? Por favor. Deve ser sua noite de sorte. Sabe de alguma coisa que eu não sei? Já te vi aqui antes. Então tenho que me desculpar por não tê-la visto antes. Chega, Jafiá! Puxa! Podemos fazer isso rápido e sem dor. Podem escolher. Com licença. Faça a grana rápido ou a gente começa a matar eles. Não é assim que se faz uma aposta. O quê? Já apostaram? Já apostaram? Não é assim que se tornou. Vem, vamos dar um fora daqui. Esse cara é animal. Pegou o troço no cofre? Peguei. Vamos! Sr. Cardo, espere. Só um minuto, por favor. Eu te conheço. Sou Franco, primo do Sr. Romero. Ah, sim, é claro. Eu já te vi por aí. O Sr. Romero agradece por seu heroísmo, Sr. Cardo. Tinha uma coisa muito importante naquele cofre. É o que geralmente tem. Os ladrões levaram uma coisa muito valiosa. Deve ajudar meu primo a recuperá-la. Isso é um caso para a polícia. Escuta. O dono do pacote roubado, o Sr. Duvalier, é um homem muito importante nesta cidade. Se meu primo não recuperar, ele será morto. Tem que nos ajudar, Alex. Você nos deve. Ou não se lembra? Sim, eu me lembro. Verei o que posso fazer. Mas não prometo nada. O Sr. Romero tem muita confiança em você. Vamos lá. O chegar também, vamos para tudo. Vamos lá. 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 O que você procura está no armazém Xolom nº 12. Bom demais para ser verdade. Acho que não queria gorjeta. Ei, olha só isso aqui. O Sr. Duvalier vai ficar muito satisfeito. É, com certeza. Quanta gente leva nisso? 20. O que foi isso? Ei, guarda tudo aí. Fiquem de olhos abertos. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada de uma olhada. Não. Eu... Tudo bem. Me ligue mais tarde. Você salvou a minha vida, Alex. Agora estamos quietos, certo? O senhor Duvalier, por favor. Beber sozinho é um péssimo hábito. Tenho vários péssimos hábitos. Beber sozinho é só um deles. Espero que não pratique todos eles sozinhos. Se me dá licença. É a minha vez. 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 O que é que eu posso ir? O Sr. Duvalier queria expressar seu agradecimento por ter recuperado o pacote dele. Ele quer que seja o convidado dele para o jantar amanhã à noite. Por favor. Será uma falta você não aceitar o convite dele? Eu vou pensar sobre isso. Você me deu. Você me deu. Você me deu. Showed me light. Você me deu. Eu me deu. Alex. Esta antiga espada de luta chinano já passou por muitas batalhas. Ainda está fiada. Sr. Young, não estava esperando o senhor. O que tem pra gente hoje, Coroa? As vendas foram poucas na semana passada. Eu não posso pagar você. Não pode pagar. O chefe não vai gostar disso. Então, sem grana, sem proteção. É de você que temos que nos proteger. Não, não, não. Leve o que quiser. Minha mulher não entende. Por que caras grandões como você querem aborrecer este simpático casal? É bom você ficar de fora. Não é da sua conta. É aí que você se engana. Da minha conta sim. Vê aquele vaso que você acabou de quebrar. Eu ia comprá-lo. E agora? O que eu vou dar de presente para minha avó? Ela queria muito ganhar aquele vaso. Alex, eles vão voltar. Eles sempre voltam. Eu vou te ajudar a limpar essa bagunça. Você want... Por favor. Tive no botão. Fajuz, a sua reputação. Minha reputação? Eu sempre fui discreto. Acho que sua atuação outra noite no cassino foi muito elogiada. Com licença, Sr. Cardo, meu pai, Jacques Duvalier. Ah, Sr. Cardo, que bom que o senhor pôde vir. Este é Alex Cardo, o cavalheiro que recuperou o pacote para nós. Ah, como vai? Muito prazer. Capitão da Silva, da polícia de Moreça. Quem disse que a polícia não está por perto quando precisamos? É um prazer você ter vindo. Quero que dê uma olhada nisso. Já viu alguma coisa mais primorosa? Monet. Ele foi o primeiro pintor de sua geração a usar luz como percepção de forma. O senhor já teve um Monet? Sr. Cardo. Não. Tomei a liberdade de pesquisar o seu passado. Um ex-antiquário e lutador. É uma combinação incomum. Eu também sei que venceu o último comitê em Bangkok. Fez bem sua lição de casa. Eu vou patrocinar o novo comitê aqui. Quero que participe. Eu estou convidando os melhores e mais mortais de todo o mundo. Eu insisto em ter o melhor. E o senhor é o melhor. Tenho certeza que posso fazer valer a pena. Sr. Duvalier, eu nunca lutei por dinheiro. Ainda não. Eu espero que esteja com apetite. Eu tenho uma coisa maravilhosa pra você. Eu espero que esteja com você. Olá. Como vai? Oi, como vai? Minha filha ficou muito impressionada pela maneira como você cuidou daqueles bandidos no cassino. Fiquei sim. O senhor é um primo, eu. Sou apenas um antiquário. E muito bem sucedido. Gosta de viver cercado por objetos bonitos? A beleza tem muitas formas. Às vezes ela é invisível. Como meu pai convenceu a vir jantar? Foi a comida? Ou acompanhou? Vejo que é cheio de surpresa, senhorita Duvalier. Cristal. Meu pai disse que vai fazer negócios com ele. Algo a ver com o comitê. Eu não luto mais. Levo uma vida normal agora. Por ser um homem extraordinário, o seu preço deve ser muito alto, senhor Gardo. Alex. E existem algumas coisas que não estão à venda. Dinheiro. Poder? O que é isso, Alex? Todo mundo tem um preço. Apenas escolher viver nesse tipo de mundo. Eu escolhi. Não reparou? Sim, senhor Gardo. Aquele mais alto ali é chamado de A Besta. Tive que suborná-lo para que deixasse o Cazaquistão. É um criminoso de guerra. É uma verdadeira máquina mortal. Eu faço qualquer coisa para conseguir um bom lutador. Apenas escolher... Já não peuvent... Isso! Apenas escolher. Apenas escolher! A CIDADE NO BRASIL Minha filha parece gostar de você, Sr. Carter. Ela parece uma mulher muito fina. Você vai lutar por mim, Alex? Não. Alex, eu não aceito não como resposta. Sr. Duvalier, obrigado pela noite adorável. Mas não vou lutar nem pro senhor e nem pra ninguém. Boa noite. Como o Cardo ousa recusar? Quem ele pensa que é? Talvez ele não tenha entendido a sua oferta, Sr. Ele não entendeu? Talvez devemos fazer ele entender então. Que tipo de homem é Cardo? O que sabemos sobre ele? Qual é o seu ponto fraco? Sabemos que ele não luta por dinheiro. Mas todo homem tem um preço. Qual será o dele? Duvalier sabia que eu nunca lutaria pra ele. Ele foi atrás do meu ponto fraco. Meu melhor amigo, Mestre Sam. Quem era Mestre Sam? Ele era um homem maravilhoso. Meu mentor e professor. Por que nunca me falou sobre ele? Tem muita coisa que eu não te falei, Jason. Eu não fui sempre um antiquário. Na parte escura do meu passado, eu fui madrão. Eu fui pego e jogado numa prisão. Fui lá que conheci o Sano. Ele salvou minha vida. Me ensinou a concentrar, não só fisicamente, mas, o mais importante, espiritualmente. Ele era como um pai pra mim. Ops. Desculpe. O primeiro passo é começar a ensinar... seu espírito a se concentrar. Táxi! Boa noite, Alex. Oi. E aí, tudo bem com você? Oi, Sammy. Tudo bem? Tudo bem. Mestre Sam está no quarto dele. Obrigado. É, ele recebeu visita hoje. Como assim? Homens ricos, como você. Envertir. Seis... ... Uma pessoa gyungiça... Eu vou te ver aqui uma aula... ... um protagonista direita... Uma pessoa e uma dúvida... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Devia ser muito amigo dele Sim, muito amigo E foi minha amizade que o matou Ah, Alex Não pode se culpar Então de quem é a culpa? Diga ao seu pai que vou vingar a morte de Sam Beleza Você tem que ir devagar com seus alunos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, Alex. A CIDADE NO BRASIL 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 Quem conquista a si próprio é o guerreiro mais poderoso. Quem disse isso? Foi Confúcio. Um homem muito sábio. Não, não é? Ei, posso pegar uma canola? A CIDADE NO BRASIL 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 OUCHO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Preciso encontrar outro jeito de vingar a morte de Sam. Talvez haja uma maneira. Eu não treino ninguém há muitos anos. Mas se meu irmão escolheu... Irmão? Mestre, o senhor é irmão de Sam. Se meu irmão o escolheu como aluno, talvez eu também possa ajudar. Será uma honra para mim. Tem que deixar este homem continuar com os planos dele. É claro, se um campeão aparecer no último minuto para desaviar a besta, vai estragar os planos dele. Você pode ser esse campeão, Alex. A surpresa pode ser uma arma mortal. O importante para Duvalier é o dinheiro e o orgulho. Sua ganância e sua fraqueza. Antes de atingir o próximo nível, tem que se tornar um com o que o cerca. Sam me disse uma vez que para ser um guerreiro de corpo, eu tenho primeiro que ser um guerreiro de alma e espírito. Por isso eu vim até aqui. Você fez a coisa certa. Quantas vezes mais? continuem, por favor. Este novo comitê vai ser muito desafiador. Seu espírito tem que estar atento com o seu corpo. O espírito da vingança me fará ficar assim. Vingança não é suficiente. Precisa ouvir sua voz interior para se guiar. Escute-se. Escute-se. O que é você? Vamos treinar com arco e flecha. Onde está o alvo? Você é o alvo. O que está fazendo? Pegue a flecha. Pegar a flecha? Como? Faça isso. Pegue agora. Você não pegou a flecha. O que foi, Alex? Você pensa demais com a cabeça. Tem que pensar com sua alma. Sua cabeça lhe diz coisas que você não gosta. Isso, com certeza. Sim. O que o seu estômago lhe diz? Expulse sua velha maneira de pensar se quer fazer algum progresso. Está pensando demais. Aceite a flecha. Ninguém sabe onde Cardo está. Cardo é uma carta perigosa. Investi demais na besta para correr mais riscos com ele. Temos que ter certeza que ele não vai participar do comitê. Isso vai ser um problema, senhor. Ele simplesmente desapareceu. Desaparecer não é suficiente. Não. Temos que nos assegurar que ele não participará do comitê e atrapalhará as apostas. Mateo. Percebi que Duvalier me queria morto a qualquer custo. Por quê? Porque se eu lutasse no comitê e vencesse, perderia as apostas e estaria arruinado. Ele apostou tudo na besta? Sim, tudo. Aí ele deu ordens para que me matassem quando me vissem. Mas eu estava seguro nas montanhas com o mestre McCarthy. O que você fez? Exatamente o que está fazendo agora. Eu treinei cada movimento com a ajuda do mestre. Eu tinha que lutar no comitê para honrar a memória do mestre San. Jason. Espere. Força não é poder. O poder tem que vir de dentro. Veja. Porra! Que barato! Boa! Boa! How. Em Não, não. Não, não. Agora chega. Ah, Alex. Tem que ter confiança. Confiança não é um dom. Tem que ser adquirida. Tente de novo. Desta vez, seja a flecha. Tente de novo. Tente de novo. Tente de novo. Você não precisa pedir desculpas. Sabe, ontem à noite, na sala de banho, não teve nada a ver com você. Sabe que Sam era como um pai para mim. E espero que entenda que é como um irmão para mim. Sim, eu também percebi que é como um irmão para mim. Somos unidos pelo nosso pai, mestre Sam. Você tem uma alma bondosa. Você também, Alex. É o presente que o nosso pai nos deu. É. E eu vou honrá-lo no comitê. E você sobreviver. E aí, gente. Parece que é hoje o nosso dia de sorte. É. Ela é uma coisinha linda. Se esconda atrás da árvore. Quem quer ir primeiro? Escuta, eu não quero encrenca. Talvez a encrenca queira você. Escuta, eu não quero encrenca. Escuta, eu não quero encrenca. Escuta, eu não quero encrenca. Hoje... Você vai aguçar seus reflexos. O que é isso? Não se mexa. Não, ela não é venenosa. Ou é? É claro que é. Por que fui perguntar? Não, ela não é veneno. A RAPIDEZ É PODER 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 A RAPIDEZ É PODERZ A RAPIDEZ É PODERZ A RAPIDEZ É PODERZ A RAPIDEZ É PODERZÉ A RAPIDEZÉ A RAPIDEZ É PODER 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não! 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 Pelo menos estamos começando muito bem. Sra. Galella, bem-vindo ao meu comitê. Minha filha. Prazer em conhecê-la. Muito obrigada. Esta é minha sobrinha. E o encarnado. Minha filha. Oi. Nós vamos nos divertir muito. Por favor. Sabe, este homem tem mais sobrinhas do que qualquer um que eu conheço. Agora nós seremos Limanama e Sun Han. Vem! Um. Uh. Uh! Ah. Uh. Uh! 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 Uh... Uh! Oh, oh, oh! A CIDADE NO BRASIL 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 Não! 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 E agora teremos Mauli versus J.J. Tucker! Hora do show, galera! Terra! 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 É! Au! Aaaaaa!! E agora, em sua primeira luta, Alex Cardo vs. Chai. E agora, Alex Cardo vs. Chai. E agora, Alex Cardo vs. Chai. 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 Você é o próximo. Alex Cardo vs. J.J. Tucker. Você vai apanhar agora. Vamos ver. Você vai apanhar agora. A CIDADE NO BRASIL Isso já dá? Tem que ter bastante, Jason. Além disso, cortar lenha é um bom exercício. Fortalece os pulsos e aguça os reflexos. Me conta mais sobre o comitê. Me transformei numa máquina lutadora. Me tornei um homem muito perigoso. Destruí meus adversários um atrás do outro. Estava determinado a fazer Duvalier pagar pela morte de Sam. E estava disposto a fazer qualquer coisa para conseguir isso. Você teve medo? Não. Meu ódio tinha me libertado de qualquer pensamento de morte. Já tem bastante. Vamos acender o fogo. Não vamos precisar de fósforo. Descobriram que nosso espírito tem mais coisa que se possa imaginar. Descobriram que nosso espírito tem mais coisa que se possa imaginar. Não vamos precisar de fósforo. 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 Mark Zoniger versus June Lee. E agora Alex Cabo versus Stélio. rey mano. Você já era. Vem! Vem! Ah! Uh! Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?